Deus o chamou a vida, uma vida de comunhão com ela, mas além da criação, Deus o chamou ao matrimônio. O chamado é para trilharem um caminho com Deus, para se realizarem como seres humanos, homens, mulheres e para serem tanto quanto possível neste mundo, felizes. Que as pessoas olhando vocês digam, vale a pena viver um projeto de amor a dois. Olhando vocês vejam como é possível duas pessoas que se amam e amam a Deus, viver intensamente aquela vocação para a qual foram chamados. Exalem um perfume da presença de Deus por onde vocês passaram. Amor, ela vai ser pontual. É de casa. Amor, ela vai ser pontual. Amor, é pontual. Que Deus te faça uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus. Deus te faça um varão de Deus, um homem de Deus. Olhem para Jesus, que Ele cuide de vocês. Amor, ela vai ser pontual. 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 Oh, why don't you come on over, Ballarat? Oh, why don't you come on over, Ballarat?